Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Akin, mas pra ter vocês comigo. Galera, estamos com várias subsidiárias, deixa eu até ver como é que elas estão. Ah, quero mostrar aqui pra vocês. Subsidiárias, eu quero todas e elas aqui. Essa aqui tá perdendo dinheiro, de alguma forma. Não fez alguma coisa que fez ela perder dinheiro. Essa aqui... Tá de mal a pior. O balanço aqui tá azul, né? Não, ela tá segurando, essa aqui tá segurando. E essa aqui, o balanço, essa aqui tá ganhando muito dinheiro. Essa empresa aqui, a Spark Seagull Productions, essa empresa aqui tá ganhando muito dinheiro. Inclusive, ela vale 36 milhões agora. Não sei exatamente como, mas ela vale. Ela tá com 36 milhões no bolso, né? Interessante. É pra tirar esse dinheiro dela. Vou tirar? Não, deixa ela fluir aí. Essa empresa aqui me preocupa, tá? Porque eu tinha colocado um belo dinheiro na mão dela, mas ela não tá indo pra frente. Ela tá fazendo um antiveros. Ela tem alguns lançamentos aqui, tá vendo? O último lançamento dela foi esse aqui, que tá dando prejuízo. Não vendeu quase nada, então... Isso aqui é um grande problema. O último item dela não deu dinheiro, tá? Então pode ser que ela vá à falência. E essa empresa aqui, por sua vez... Até olhar aqui, ela só tem um produto lançado que tá vendendo bem. Em teoria, tá dando dinheiro. Eu, sinceramente, acho que ela fez algum investimento. Algum tipo de investimento. Adoraria que desse pra ver isso de alguma forma, né? Mas eu acho que foi exatamente isso. E ela tem dois lançamentos pra fazer agora em 94, 93. A gente já tá em 93 de junho. Próximo mês ela lança esse produto aqui. Vamos ver como é que vai ser esse content pack pro super extra add-on aqui, né? Certo? Isto é o content studio? Deve ser, né? Deve ser. I don't know. Enfim, é isso aí. Outra coisa que eu queria fazer, galera, é o seguinte. Eu quero... Vim aqui no Oracle Universalis 4 e eu gostaria de desenhar um add-on. Aqui, expansion pack. Eu não sei exatamente como que eu poderia fazer isso. Deluxe DLC. Eu gosto da ideia, nova storyline, novas sprites, talvez, música, arquétipo e sprites. Isso aqui dá 31% só. 48. Deixa eu ver isso aqui, galera, um segundo. Ok, galera, eu vi aqui, mas acho que não compensa. Porque se isso aqui estivesse sendo vendido muito bem, aí até valeria a pena. Mas como não tá, não acho que vale a pena. Eu quero cancelar esse suporte aqui. Eu, sinceramente, não vejo o futuro pra ele. A gente tá em junho e eu esqueci de lançar o meu editor. Yay! Boa, Oracle. Lancei fora do tempo, galera. Mandei mal. Ok. Pelo menos foi bem lançado, né? Vamos colocar um budget aqui pro... Marketing de 100 mil. E vamos ordenar aqui em 40 mil cópias. Pronto, ok. Vamos ver o que dá. Pronto, faz aí. O marketing tá sendo feito aqui. Nos dois caras. Tá ótimo. Pronto. Ah, eu posso fazer vocês? Vocês podem fazer o marketing pra mim? Sério? Ah, interessante. Esse suporte que eu posso colocar pra vocês também? Ah, interessante. Também posso pedir pra minhas subsidiárias fazer um suporte para as coisas. Legal. Beleza, né? Eu posso colocar as subsidiárias aqui? Não, né? Ok. Tranquilo. Perfeito. Tá? Tá funcionando. Eu preciso de uma equipe de marketing bem maior do que eu tenho, tá? Assim, insanamente maior. Muito maior mesmo. Talvez, inclusive... A gente queira ela... Vou até olhar uma coisa aqui, galera. Isso aqui é da equipe de marketing. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tá bom. Eu posso dobrar o tamanho de cada equipe de marketing. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso agora, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu dupliquei aqui a quantidade de pessoas dentro dessa sala. Não sei se vai dar bom, pra ser muito sincero. Vamos tentar. Outra coisa que eu quero fazer, né? Talvez isso aqui ajude. Eu quero duplicar isso aqui. Por favor, dupliquei. Dupliquei. Vamos rotacionar pra cá. Aí, pronto. Um, dois, três, quatro. Talvez isso aqui ajude, tá, galera? Um, dois, três, quatro. Talvez ajude. Vamos duplicar. Passar pra cá. Ok? Um, dois, três, quatro. Vamos duplicar e passar pra cá agora. Thank you. Thank you. Thank you. Talvez isso aqui ajude. O único problema é que a gente não tem 32 cadeiras aqui na nossa sala de reunião, né? Esse é o único problema. Mas, whatever, né? Alguém fica em pé aí na sala de reunião. O que a gente vai fazer? Nós vamos passar a equipe de marketing. Essa aqui. HR Management. Ela tá com quinze, porque ela cabe dezesseis. Ela pode ir pra trinta e uma pessoas no serviço, tá? Equipe de marketing. Bem como o marketing noturno. Cadê ele? Ok. Na verdade, o contrário, né? Trinta e uma. Pronto. Ok. É isso. A gente vai contratar um monte de gente aí pro marketing. Vamos ver se agora o marketing começa a dar certo. Certo? Só pra garantir. Essa é a sala de marketing, certo? Derrum o label. Sim. Thank you. Ufa. Por um segundo, galera. Eu pensei que a gente poderia estar fazendo caquinha, tá? Por um segundo, eu pensei que a gente... Oh, guarda de novo. É mais mil? Tá zoando, pô. Merece baixar o salário. Aqui é mais milão, velho. Tá zoando? Ah, eu preciso comprar essas empresas, mas eu não tenho grana. Então, essa aqui eu tô guardando aqui. Deixa ela guardadinha aí. Essa aqui, eventualmente, eu vou ir comprando, certo? Certo. Ela vai abrindo e eu vou comprando. Ela vai abrindo e eu vou comprando. Tá tranquilo. Como é que foi nossas vendas? Deixa eu ver. Nós vendemos... Vendemos quanto? 2,700. Cara, eu estou triste. A gente não passa desse volume de venda, né? E, querendo ou não, quem tá segurando a gente é o AQS ainda, galera. Olha só. Ele que tá vendendo ali as 12 unidades e tal. Ele que tá segurando as vendas. O resto das vendas aqui estão bem ruins. Os que nem tem venda mais. Isso aqui também tá abaixo de unidade. Tá vendo? 6 mil unidades só. Eu tenho o AQA, onde eu tô? Deixa eu ver uma coisa. Quantas unidades eu tenho dela? Cadê? 106 mil. Nossa, eu tenho muita unidade dela. Ah, essa aqui eu tenho quantas? 18 mil. Quantas que eu tô vendendo por dia? Por mês? 8 mil. 18. Tá, deixa eu olhar uma coisa. Próximo saldo de doenças. Como é que tá seu limite? Viu pra 10. Vamos diminuir aqui. Você. Nós vendemos... 33 unidades? Uau! Estouramos, galera. O AQA Audio Tool 2 aqui fazendo um sucesso danado. Só que não, né? Sei lá. Foi um fracasso, né? Definitivamente foi. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Audio Tool, como é que tá? Tá sendo feita. A parte do designer Tool, o AQA Audio Tool. Ah, tô com vontade de dar takeover nela. Não, eu vou dar mais uma chance pra eles. Vamos ver se eles conseguem. Aqui o Europinha. O Europinha tá em 95 ali pra lançar. Ok. Ah, o AQA 2D Editor. Tá pra 95 também? É, tá em 95. Próxima fase vai ser em 94. Tá, tá na parte do design ainda, AQA Audio Tool. AQA Audio Tool em design. 2D Editor, tá no design. Próxima fase em 94, tá bem em 95. Tá bom. É, então a gente vai ter que dar uma segurada aí. Não sei se segura não. Se segura não. Nosso lucro já tá bem baixo. Bem baixinho. Qualquer coisa, galera, a gente vai ter que fazer algumas coisas aí, né? Vai ter que repensar aqui a jogatina. Mas tá bom. Qualquer coisa, a gente tem as nossas subsidiárias pra dar uma segurada, né? Tá, vamos ver aqui. Você tá ficando sem dinheiro? Pode abrir, por favor? Thank you. Em teoria, seus produtos estão grandes, não dá um? Esse Content Pack. Era em dezembro de 93, gente. Tá em agosto. Tá bom. Gato, tia. Porque em teoria, te deu muito dinheiro, não deu? Deu 12 milhões só. Deixa eu ver. Eu tenho 1 milhão. Tá, isso é preocupante. Esse Content Pack definitivamente tem que salvar essa empresa. Senão, a coisa vai de mal a pior, né? Senão, a coisa vai de mal a pior. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Netroport digital não tá bem. Você não achou um toalete? What the fuck? Como? A galera aí que não tá muito feliz. Nossos salários aumentaram muito, né? Nossos salários aumentaram muito por causa do pessoal do marketing. Tem muita gente trabalhando no marketing agora. Agora o marketing realmente tá acontecendo. Qual que é o budget desse aqui? Só pra eu ver. 100 mil. Budget desse aqui, 100 mil. Eu vou diminuir. Tá. Do Europa até que tá vendendo o Ken. Esse aqui eu vou diminuir. Não faz sentido colocar tanta grana aí, né? A gente não tá vendendo nada, então. Deixa eu ver. Vendeu quantas unidades? Acho que dá pra ver aqui, né? Ok. 1.700 unidades. Aí não dá, né, galera? Agora o Europinha aqui, ó. A gente vendeu, galera. 96 mil unidades, tá vendo? Eu acho que pra ele, tá? Dá pra fazer um expansion pack. E agora, de fato, a gente vai fazer um expansion pack. Pode ser desse expansion pack. Não tem problema. Servidor 2. Dois times da Europa. Tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um de cada aqui. Eu vou aumentar você. E você. Vou dar 87. Mas eu perco muito, né? Deixa eu ver o que é o melhor, galera. Um segundo. Ok, galera. A gente vai trabalhar com isso aqui, tá? Só que eu vou mudar. O 2D Editor eu quero utilizar o da minha subsidiária, que é a Spark Segal. Thank you. E o Recording e Audio Tool, eu quero utilizar o áudio tool, porque sim, tá? Pronto. Ok. Isso aqui dá 100% de interesse. A gente tá perdendo 12%. Tá ok. A gente vai atingir 36 mil. Tá correto? Eu vou no Europa 2. Eu ia atingir mais. Não sei. I don't know. Vamos lá. Desenvolve aí. Pronto. Ok. Desenvolve aí esse extra pack. Tá? Então, estão os dois times do Europa. Não, só tem um time do Europa. Ou guarda. Ou no. Tá bom. Ele se vira. Ele desenvolve isso aí. Deixa eu colocar ênfase nisso aqui. Ele já tá trabalhando no próximo Europa? Na real já está. Aí sim. E o pior é que ele já está trabalhando no Europa. Tem um monte de bugs, inclusive. No novo Europa. Olha só. Um monte de bugs. Daqui a pouco ele tem que fazer um update dele. Ele já tá fazendo, né? Já tá fazendo. Peraí. Deixa ele trabalhar aí. O extra pack saiu. Uau. Já? Dá pra fazer um press release aqui? Os dois times. Que os dois times são? Exatamente vocês. Faz um press release aí. Rapidão. Bom. Pronto. Ok. E... E além disso... A gente pode anunciar isso pra... Ele tá em setembro, março de 94? Acho que tá ok. Ok. E além disso... Eu quero... Criar o hype. Pronto. É isso. Será que vai ter hype? I don't know. A gente tá tentando, né? Eu fiz a segunda iteração aqui. É. Aqui a gente tem um problema. Porque o time do Europa, ele trabalha só na parte da manhã, né? Deixa eu colocar o time do A com S aqui pra fazer isso também. Parece que isso é um pouco mais rápido, né? Na interação e na programação também. Acho que a gente já pode começar a desenvolver isso aqui. 658 followers? Uau! Será que foi um bom número de followers? Tô muito sincero. Tá. Vamos lá. Extra Pack. Fica pronto, hein? O marketing realmente tá acontecendo agora. Fico feliz com isso. E ver as coisas acontecendo. Ah... Faz tempo que eu não olho em vocês, né? Tá. Eu quero comprar isso. Quero. Pode ser ruim, mas pode ser bom. Eu tô com medo. Nossa, empresa tá indo pra falência. Eu tô com medo. Deixa eu olhar isso. É você. Exatamente você que tá indo pra falência. Eu vou lançar uma coisa daqui a pouco, né? Você tem grana ainda? Ah, você tem muito dinheiro. Você tá fazendo dinheiro agora. Saiu do risco de falência. Ok. Ok, ok, ok. Muito gerenciamento. Deus do céu. Olá, time do Europinha. O time noturno. Eu vou deixar essa fase de programação terminar. E daí eu tiro o time do A com a S pra trabalhar no Content Pack. Não sei se vai ser uma boa. Talvez dê uma sobrevida aqui pro nosso jogo, né? Inclusive, talvez seja exatamente isso que esteja faltando. Ai, não. Vou pra aí. Ok. Olá, 95. Tem followers. Tem hype tá sendo segurado. Tá tranquilo, por enquanto. Acernou? 97%? Não. 97% ainda de áudio. Ok. Quase lá, galera. Ok. Deixa eu dar pro mode. Só que agora eu vou tirar os dois times do... Ok? Eu pego na insul, tá trabalhando? Pera. O que? Por que? Por que não é o time do Europa que tá trabalhando aqui? O que eu fiz, galera? O segundo. Galera, não consegui entender o que eu fiz, tá? Pra ser muito sincera, não consegui entender o que eu fiz. Deixa eu diminuir isso aqui também. Ah... E por enquanto é isso, né? Vamos arrumar bugs agora. Sinceramente, não sei o que eu fiz. Oh, meu Deus do céu. De novo. A galera um pouco mais brava aqui, tranquilo. Sempre aumento, né? Sempre aumento. Aumento de vendas, nada. O aumento de salário tá... Disparado aqui. Dá buy nisso aí. Ok. Vocês vão continuar educando. Você educa em 3D. Why not? Mariam flowers. Socialização. Boa. Você educa aí em 3D. Maravilhoso. E você, Alfonso. Pronto. Tá ótimo, né? Tem Stephanie aqui também. Pode ir em HR. Boa. Maravilhinho, né? Esse cara aqui do A4S. Na real, eu quero tirar ele do serviço. Pronto. Agora tá correto. Thank you. A galera não tá achando banheiro aí. Não dá, né? Tem bugs aqui arrumados? Tem. Ah, esse aqui tá pra... Março de 94. A gente pode lançar antes, na real. No marketing aqui. Vou anunciar um release date. Março de 94. Nós vamos lançar, na verdade... Em janeiro de 94. Ok. Acho que eu vou perder seguidores por conta disso. É. Eu mandei mal que eu queria soltar uma press build aqui. Falta press build. Como é que a galera falou? Anunciamos a extra pack. Ninguém conhece. Começou a trabalhar no extra pack. E o anúncio foi pra janeiro de 94. Ok. Vamos sair de janeiro de 94 aqui. Vamos ver o que acontece, galera. Eu já tenho 3 de marketing. É. Se eu não quero. Deixa não. Ok. Você que sempre vem fora da hora. Que é 1.400 de aumento de salário. Não me parece... Razoável. Vamos sair. Pronto. Thank you. A gente já pode fazer um extra pack. Eu vou... Colocar aqui... 25 mil cópias. Pra gente não venda nem isso. Deixa aí. Talvez a gente não venda nem isso. 2 milhões só de softwares. Oh, God. Deixa esse print aí acontecer. O número de followers tá aumentando assim de uma maneira abrupta, né? É interessante. Bem interessante, de vez de passagem. A gente ainda tá em janeiro. Ainda posso lançar. Ok. Não passamos a inspeção de novo. Vou esperar esse aumento aqui. Ok. Ainda tem um tempo. Só que a gente chega a 5 mil. Não chega. Não chega. Tá bom. Dá o release. Bom. Pronto. Lançamos o seu pack. Vamos ver como é que ele vai ser. Ok. Legal. Tá bom. Bacana. Faz 50 mil aí. De budget. E 25 mil cópias. Então vai. Então a galera aqui que tá reclamando. Dá o raise aí. Tá ótimo. Tchau. Então lançamos? Não. Aqui não foi o lançamento, né? É só o review aqui. Mas não tem nada de mais não. Ok. Não importa se você tem nada. Você. Um do que tem 2D. Tá ótimo. Thank you. Meus release. Como é que foi? O que deu o content pack? Até. Why? Por que que não tá aqui? Ah, vem addons. Ah. Como é que foi? Detalhes. Ainda não tem? Não teve venda? 48 mil no estoque. Mas não teve venda. Tá bom. Whatever. Ah. Como é que tá aqui? Ah, o YouTube vendeu 8 mil só. Muito pouco. O Europa pelo menos vendeu 152, né? Você vendeu 100. O Europa, ele tá pra qual... Ele suporta... Não. Não, 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 não. Eu quero vir aqui nos detalhes. Ele não tá pro Aquos S. Não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Vendendo 9 mil unidades. Ah, o Aquos S... Cadê ele? Você. Deixa eu olhar uma coisa. Ainda vendo você? Cara, de alguma forma a gente ainda vende o Aquos S. Não faz sentido nenhum. Realmente segura muito. Vamos olhar o máximo aqui. Eu quero fazer 10 mil. Pronto. Europa Universalis. Quanto que a gente tá vendendo dele? Lembrando que é o Europa 2. Detalhes. Unidades. 9 mil. Ok. Então é o Europa Universalis no máximo aqui. Tá bom. Ok. É isso mesmo. Você. Você. Tô tentando um AST 40. Um AK Audio Tool 2. Só que você não tá vendendo nada. Ou tá. Mil unidades. Eu tenho quanto em estoque? 70 no estoque. Não, não, não. Cancela isso aí. Pronto. Agora a True AK Audio Tool. Que é você. Como é que tá as vendas? 4 mil unidades. A gente tem um monte no estoque, certo? Tem um monte no estoque. Ok. Tá legal. Ah, eu poderia começar a arquivar algumas coisas, né? Por exemplo, você. O AKOS. Pra arquivar você, inclusive. Eu tenho que vir em detalhes. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Galera, eu tô pensando numa coisa aqui. Eu preciso portar essas coisas pro Europa, cara. Não faz sentido nenhum eu não portar. Vou colocar vocês e... É, não. Só o suporte mesmo. Então, Night Support. Night Tool. Cadê o Otul? Tool Team. É, coloquei cores diferentes, não sei porquê. Depois eu fecho. Ah, então Night Tool Team e o Tool Team. Vamos fazer isso aqui. E eu quero que vocês portem pro AQS2. Pro AQS2. Perfeito. Consigo selecionar mais de um? Consigo, né? Então, por enquanto, pro AQS2. E deixa eu ver aqui em usuários ativos. E pro NextViewOS2. Tá? Vocês já deveriam ter feito isso. Faz aí, por favor. Thank you. Thank you. Isso aqui dá uma sobrevida pra coisa, eu acho. Vamos ver. Vamos ver a galera chegando. E... Nossa, tá lento pra um caramba. Ó, o time do O.S. também ia dar uma mão lá, vai. Isso aqui vai demorar, tipo, dois anos pra fazer o port. Tudo bem, né? A gente fechou negativo. E eu nem comprei stocks. Isso é bem ruim. Ah, isso é muito ruim. O fato de eu não ter comprado nada e ainda ter fechado negativo é, tipo, insanamente ruim. Tá, agora a gente fez dinheiro. Agora fizemos bastante dinheiro. Talvez expansão pack? Comparam... Ah, compraram a Traitor. Oh, não. Quem comprou? Eu comprei? What? Au. Não. Cadê ela? Ops, a gente simplesmente ganhou uma grana aí. É, galera. A gente ganhou dinheiro... De fato... Da venda da Traitor. Ah, aqui é uma porcaria. Porque eu tava tentando comprar ela. Mas tudo bem. Deixa eu comprar isso aqui, então. Whatever. Tá bom. Poderia ser pior. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Poderia ser pior. A galera trabalhando aí. Tem alguns lançamentos pra serem feitos. Vamos ver o que que vai rolar, né? A galera realmente não tá feliz. Talvez eu devia se parar com esse marketing aqui do coisa. Vou até olhar isso. Eu tô com um monte de produto aqui, né? Tá. Um monte de produto. Eu fiquei com alguns OS aqui e tudo bem. Talvez a gente venda. Ou eu transfira pra alguma coisa minha. Vou colocar aqui Trade IP. Eu posso transferir pra minha subsidiária. Quer pagar 2 mil? Não. Transferir pra subsidiária. Deixa eu ver o que mais. Antispyware. Ok. Então, IP. Simples diário. Não vale a pena vender essas coisas. Aqui é o Game Connect 6. IP. Dá pra vender mesmo? Por 10 dólares. Não. Deixa aí, então. Vamos ver o que mais aqui. Ó, Deploying Tweaks Game. 2nd IP. Deixa quieto aí. Aqui. Anticrime Alarm. 2nd IP. Não serve pra subsidiária. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, galera. Ok, galera. Transferi tudo que dava. Tem algumas coisas aqui que eu não consigo vender. Eu tô olhando aqui e tem algumas coisas ainda que estão ativas, tá vendo? Isso aqui me preocupa um pouco, talvez. Eu tenho que manter suporte dessas coisas de alguma forma. Sinceramente, eu tenho que pensar, galera. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com essas coisas que eu recebi. Eu não esperava que a empresa fosse comprada por alguma outra empresa e que esses produtos viessem a cair na minha mão aqui. Eu realmente não esperava isso. Mas tudo bem. Deixa eu dar o release aqui. Vamos ordenar pro release. Sempre fica mais fácil a gente controlar aqui, né? Ok. Galera, é o seguinte. Ah, esqueci dos addons. Os meus addons. Galera, a gente é criador de alguns. Ok, tá aqui. Nossa, tem... Uau. Tem usuários aqui ainda. Eu ganhei um monte de addons. Na verdade, good, great. Cara, tem muito coisa aqui. O extra pack a gente só vendeu 10 mil unidades. Sério? Porcaria, hein? Que porcaria. Isso porque... É, a gente tá investindo em marketing nele na hora. Na real. Tá um na void, ó. Agora, no restante, a gente não tá vendendo nada. Tá bom. De fato, talvez a gente tenha que fazer trade IP nessas coisas também. Ai, tá bom. Vamos ver, galera. Bom, enfim. Vou ver o que eu faço com essas coisas aqui. Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.